Galera, tô aqui na Pioneira. Ó a galera, aqui é a Ellen. A Ellen. O Vinicius. Ó o Vinicius. Galera, pessoal, gente boa que a gente conheceu aqui pra caramba. Tá mostrando uns produtos pra gente aqui. Protetor de calçado 100% silicone. Nossa, camisinha pro pé. Só um. Camisinha pro pé. Vamos resumir. Isso aí, isso aí. Camisinha pro pé. O que acontece aqui? Eu vou colocar pra poder vocês verem. Meu, o que eu mais odiava. Só de lembrar, eu ficava com raiva. É ter que parar na chuva. Você ter que tirar seu sapato. Colocar uma bota. E ainda você ter que... Você ainda ter que colocar a sua bota na... O seu sapato na... No mochilão atrás. Pra poder se... É bravo, é bravo. Ah, não. Você já sabe como que é. Eu vou colocar. Vocês têm a moral de segurar aqui pra nós aqui? Quem tem as manhas? Quem não tem as manhas, não entra. Não entra, não. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus. Vamos dar uma olhada aqui. Se dá trabalho ou não. Se dá trabalho. Isso aí vai ter arregaçado aí? Nossa, você tem que arregaçado aí. Mais claro. A camisinha... Ih, já... Já, ó. Meu Deus do céu. Nossa, ele é forte. Resistente. Totalmente resistente. Bem resistente mesmo. Achei que... Achei que ia rasgar, né? É. Olha aqui, não deu trabalho nenhum. Fixa a cabecinha assim depois. E tem prazer. Cara, e segura, olha. Pega bem perto aqui da perna, né? Eu curti, cara. Eu curti. Aí, galera, não dá trabalho nenhum não. É bom mesmo. É bom mesmo. Já vai comprar uns 100 pares. 100. 100. Cara, vou tirar. Dá risada, dá risada. Isso aí. Isso aí. Facinho, facinho. Facinho. Muito fácil. Não, mas o legal é que você enrolou aqui. É. Foi no bolso. Roda no bolso, tchau pra ti. Aquela bota, aquela bota dá um trabalho caramba pra gente poder colocar no ônibus. Eu curti, gente. Ó, vou deixar a minha recomendação. Eu acredito que já vai ter na garagem 4.3 pra poder vender isso aqui o mais rápido possível. Vocês precisam ter um desse. Galera, muito obrigado. Obrigada eu. Valeu, galera. Ó, e assiste lá a Vida de Motoka no YouTube, certo? Vai ser lançado hoje, meia-noite. Pioneira. A capa que não molha, só umedece. Proteção para vencer. Caraca, galera.